Boa noite meus amigos Então, acabei de chegar aqui na cidade de Itaió São 8 horas e 35 minutos Vamos chegar aqui em Itaió, descamos a 470 Pegamos 116 Lá no... Calma, deixa eu pensar, deixa eu pensar que eu tô cansado No trevo de Rio do Sul, pegamos a esquerda ali, a BR-470 Descemos e estamos aqui no município de Itaió agora Aí paramos no primeiro posto que achamos aqui Encostamos o caminhão aqui Caminhãozinho tá aí, não dá pra ver Não, tá escuro, não dá pra ver Mas o caminhãozinho tá aí Encostadinho O posto é 24 horas, tem vigilância, tem tudo Bem tranquilo, tem uma lanchonetezinha aqui Que tem uns comes e bebes ali Tomar um cafezinho e tal Tomar um banho agora E dormir Dormir que amanhã é 7 da manhã Pular cedo pra fazer as entregas aqui da região Pra ver se eu volto amanhã à noite ainda Amanhã vai ser sexta-feira, dia 17 Quero ver se eu chego na sexta-noite ainda Em Joinville Beleza? Valeu pessoal, até mais Um abraço Um pouquinho do banheiro do posto que foi cedido aí pra tomar uma mãe de graça Não comprar no banho Mas agora, geralmente eles cobram de 3 a 5 reais no banho Mas aqui ó, de graça Até que não tá mal não Tô bem arrumadinho até De vista tem piores aí Na estrada Duchinha quente Tá vendo? Chuveinho quente Tá legal Tá só faltando tampinha do ralo, mas tudo bem Tá legal, tá legal Só pra tomar um bom banho aí Tá vendo? Limpinho Tá vendo? Espelhinho ali Tal A toalha E a rua aqui E no posto Franzói aqui em Itaió, Santa Catarina Banho gratuito Que coisa boa Deixa eu tomar um banho agora pra Tirar a nhaca do dia Beleza? Até daqui a pouco Valeu! Tchau